Olha só que presentão para o seu pai, hein? Mas é que ele não ia ficar feliz. É um dos relógios que você encontra aqui na Sucesso, porque eles têm uma grande variedade de modelos, inclusive anéis folhados, também peças em ouro também, né, Erika? Isso mesmo, e peças em prata. E papai também gosta de prendedor de gravata, né? Papai que anda tudo bem arrumado, né? Isso, estamos com bastantes modelos, tá? E olha só, gente, daí as peças em ouro, 18 quilates, que você também encontra na Sucesso. Você que quer ganhar dinheiro, conheceu a promoção que começaram semana passada, 0,99 cada peça, dá uma olhadinha, porque é muita, muita, muita variedade, né? É muita variedade, até o final do mês, ou final do estoque, tá, gente? Ó, essas peças banhadas a ouro branco, peças banhadas a ouro amarelo, tornozeleira, corrente, anéis, pulseira, pingente, brincos. E tem muito mais, como é que tem que fazer para conseguir atingir, fazer o 0,99 cada peça? Muito fácil, só comprar 10 peças variadas e atingir 35 reais. Ó, ele tá mostrando agora a meia aliança muito vendida por 99 centavos, nós fizemos em três cores, temos também outros tipos de anéis, de chapinha, argolas em prata mesmo, vários modelos por 99 centavos, correntes variadas, pulseiras variadas, temos de tudo, brinquinho de bola, de pedrinha, tem de tudo. E é o seguinte, você vem pra cá junto às suas amigas, você que já quer se prevenindo, você que quer fazer um bom negócio, que com esse preço dá sucesso, está acabando. E eu tenho certeza que você vai aproveitar a hora de funcionamento, segunda a sábado, das 9 às 18, nas lojas de rua, nas lojas de shopping, hora de shopping. Aqui no Tatuapé, rua Tuiuti, 2664, telefone. 2-9-4-9-9-8-8. Na Lapa. 8-3-1-4-1-5-5. Santo André. 4-4-9-8-2-6-6. E Santo Amaro. 5-2-3-9-6-9-6. Venha pra sucesso, você vai fazer sucesso. Corra!